Bom dia meu povo, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Hoje pessoal vou fazer aqui uma colheita, vou colher couve, né gente, que tá bonita as folhas, tá bom de colher. Vou colher aqui umas pimentinhas de cheiro, tem um monte madurando gente, e tá caindo ali as pimentas. Cai bastante pimentinha de cheiro, não sei o que que tá acontecendo. Já botei adubo nele, mas não tem jeito, mas é assim mesmo, né gente? Vou colher aqui umas folhinhas de mostarda, vou mostrar pra vocês como que tá aqui os pés de mostarda. Como que tá meus tomatinhos, aqueles tomatinhos eu chamo de tomatinho japonês, mas não é não gente, é outro nome. Vou pesquisar aí o nome, vou colocar aí pra vocês. A minha filha aqui sabe o nome deles. Eu chamo de tomatinho japonês, porque ele é compridinho assim que quer. E é tão gostoso gente, eu comprei lá em Campinas quando eu fui. Dessa vez eu comprei uma bandejinha, né? Aí tirei a semente e trouxe. Então meu povo, acompanha aí o vídeo, né? O vídeo da colheita. Porque é muito bom, né gente? Plantar e colher é uma maravilha. Lembrando aqui que eu quero estar mandando um abraço pra minha amiga Jenny Ferreira. Do canal Do Lado de Cá com Jenny Ferreira. Ela sempre tá aí falando no meu nome, no meu canal também, né? Jenny, um beijo pra você e um abraço minha amiga. Quero mandar um abraço também aqui pra Márcia, né? Do cantinho lá da roça. Que é uma amigona também. Uma amigona que sempre tá ajudando aqui, dando uma força aqui pro canal. Obrigado, Márcia. Você é uma pessoa de Deus. Ainda quero ir aí na sua casa. Quem sabe, né? Um dia, quando eu estiver aí em Campinas, fica mais perto daí, né? Aí eu vou aí. Já tá me convidando. Mas ela já me convidou, gente. Eita. E é isso aí, meu povo. Vamos aqui pra mais um vídeo, né gente? E vou colher também taioba, gente. Vou fazer taioba hoje. Taioba no coco eu vou fazer, viu? E vocês acompanhem o vídeo. Porque é uma delícia taioba, né gente? Pra gente tá comendo meio-dia, né? É bom demais. E bora lá, né meu povo? Não esqueça, pessoal, de deixar aí aquele joinha. Não pula aí os anúncios pra tá ajudando aqui a Lagoana. Os anúncios aqui geram aí a renda. Aí vai tá me ajudando aí, pessoal. E eu tô precisando... Bora lá, meu povo. Ajuda aí. Dá uma força aqui pra Lagoana, gente. E obrigada a todos vocês que assistiram aí o vídeo. E bora pra colheita, gente. Tô conversando demais. Olha, meu povo. Que folha linda aqui, ó. De couve. E é que essa semana, gente. Eu tirei umas folhas maiores do que essa, viu? Tava bem bonito. E rapidinho elas cresceram. E é bem molinha, gente, esse couve. Aí eu dei só uma assustadinha nela, né? Piquei ela. Lá vem, piquei bem picadinho. Dei uma assustada na folha. Ficou uma delícia. Esse daqui tá ruído, ó. Nem vou levar. Esse daqui já é diferente, esse couve aqui, ó. Esse daqui já é de outra qualidade, tá vendo? Aquele dali é cachadinho. Esse aqui não é. Parece que esse aqui é... Ai, não lembro o nome, gente. Mas a gente comprou ver se aqui tinha um nome meio estranho. Olha, gente, o pé de mostarda tá lindo, ó. Parece folha de couve. É muito bom. É mostarda refogada. Olha, gente. Tá vendo? Já dá um refogadinho, tá vendo? Uma maravilha. Agora eu vou colher mostarda, pessoal. Mostarda cozida no feijão verde também é muito bom, gente. É uma delícia. Deixa eu botar vocês mais fraca. Deixa eu botar vocês mais fraca. Olha, pessoal. Mostarda e couve. A mostarda, ela parece com couve, ó. E olha aqui, não tem muita diferença não, né? Aqui é a couve e aqui é a mostarda. Não tem, não, muita diferença. Agora, pessoal, eu vou tá colhendo aqui umas palhinhas de cebola, né? Esse barulho, gente, é a caixa que tá enchendo aqui, viu? E aí, eu vou tá colhendo aqui. E aí, eu vou tá colhendo aqui. Olha, meu povo, que coisa linda, ó. Tá vendo? E agora eu vou colher aqui as pimentinhas também. E depois eu vou cortar as folhas de cebola. Elas já tão ficando pequenas, gente. Já tá botando flor também. Essa pimenta é uma delícia, gente. E aí, ela dá um cheiro, um cheiro tão bom, um gosto, né? E aí, eu vou tá colhendo aqui. Olha meu povo Olha tem uma Está madura Muito bom gente Agora gente Vamos colher ali as folhas de taioba Tem cada uma linda Vai dar um cozinhado muito bom Olha gente Como que está minhas taioba Deixa eu botar vocês assim Olha Olha gente Esse talo aqui gente É feito no arroz Com arroz é uma delícia E taioba Ela tem muitos benefícios É muito bom Para a saúde Olha para aqui gente Quanto as taioba Olha que coisa mais linda Vou fazer cozida Vou fazer cozida gente No corpo E é isso aí meu povo Este foi o vídeo de hoje Fazendo colheita aqui na horta Olha se você gostou Deixa aí aquele like Comenta Compartilha E um beijo No coração de vocês E muito obrigado A todos Que assistiram esse vídeo Beijo gente Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Se Deus quiser E aí E aí